Fala meus Cripto Atletas, começando mais um vídeo aqui no canal IPP A criptomoeda que está desvalorizando muito, eu continuo na minha posição de short A gente perdeu pontos de suportes importantes nessa movimentação de queda Eu tenho um volume de venda ascendente e eu vou atualizar o meu stop loss De acordo com topos descendentes no tempo gráfico de 4 horas Indo atualizando, sempre garantindo lucro, caso a gente vá formando topos descendentes De continuação de queda, visando uma desvalorização ainda maior nesse criptoativo Que não tem fundamento nenhum, até os donos falaram que a criptomoeda não serve para muita coisa E está sendo divulgada em todos os portais, ou seja, as pessoas estão operando contra a grande massa E é sempre muito mais fácil você operar contra a grande massa Porque elas não tem conhecimento em análise técnica, dando milhares de oportunidades Então está todo mundo vendo possibilidades de short em PPI e o volume de venda ascendente Me comprova essa movimentação de preço Então eu vou permanecer aqui, não só eu como os meus alunos Olha só galera, os alunos aqui, olha isso A galera surfou muito desde o que a gente falou na nossa live de ontem Uma atualização que eu fiz também no grupo dos tubarões A galera surfou legal em PPI Então PPI para mim é uma criptomoeda que vai perder o seu valor E eventualmente ela não vai chamar tanta atenção assim Vai acabar com essa farra da mídia toda De olho no que está acontecendo no Bitcoin Nessa movimentação de preço O Bitcoin no tempo gráfico de 12 horas para mim é um dos gráficos mais nítidos de todos Não tem nada mais nítido do que esse tempo gráfico de 12 horas Aqui está servindo como ponto de resistência a nossa LTB Aqui temos 4 ou 5 toques já valida totalmente E para a gente informar o Bitcoin que está em busca de uma base de preço no tempo gráfico mensal Bitcoin que quer encontrar uma base de preço no tempo gráfico mensal Se você olhar no mensal, olha só Fundo anterior em R$19.500, qualquer coisa acima disso É um fundo ascendente permanecendo intacta a tendência de alta no tempo gráfico mensal E isso vai acontecer mais provavelmente quando o 12 horas romper esse padrão aqui Que é um padrão de cunha descendente Romper esse padrão aqui para cima O que é a maior probabilidade de acontecer Eu por acaso não me interesso muito perto da resistência aqui Eu vou me interessar ou mais embaixo Ou depois da confirmação do rompimento para adicionar posições em Bitcoin De olho também em XRP Que está ficando bem interessante aqui no tempo gráfico diário Em XRP Acho que foi no tempo gráfico Isso, tempo gráfico diário Em XRP a gente tem aqui Isso aqui é o que eu espero que aconteça Foi até uma análise que eu fiz aqui para o Instagram Aqui eu tenho um triângulo ascendente Padrão que geralmente rompe para cima Então a gente deve ficar trabalhando aqui dentro Até o rompimento positivo Então se XRP corrigir para buscar uma base de preço Eu vou me interessar aqui utilizando a base anterior como ponto de stop Porque um padrão muito interessante de um triângulo ascendente É que eu não perco fundos anteriores Eu crio a base de preço Crio a base superior Crio a base superior Então um padrão de um triângulo ascendente É que você não perde fundos anteriores Vai sempre formando fundos ascendentes E a gente tem a briga da XRP aqui Contra o governo americano Andando bastante a favor da XRP Da Ripple Empresa emissora do token de XRP O que faz grandes investidores Buscarem por investir em XRP E uma eventual vitória Vai ser aquele céu da news Você vai vender na notícia Quando acontecer a vitória, de fato As pessoas que já estão especulando essa vitória Vão vender as posições Quando a XRP vencer o caso contra a SEC Então pra mim O evento notícia Ou horas depois da notícia Vai gerar o clímax de volume E o pico máximo desse ativo Porque as pessoas Eu, por exemplo, já estou especulando Já estou montando posições nisso Pra caso ele ganhe Na hora que ganhar Beleza, ganhou Ponto, vendi E aí o que vai acontecer Vai acontecer a mesma coisa que acontece Com o Pepe agora A massa, a mídia E vai fazer aquele caos Em torno de XRP Que agora a XRP vai Mesma coisa que está acontecendo Com várias outras criptomoedas aí E aí é o que a gente chama de céu da news É vender na notícia Por quê? Porque especuladores, traders Já estão ali Analisando fatos E analisando fatores E posicionando anteriormente Se posicionando anterior A um Uma Ah não Hoje tá Estão se posicionando Pra uma eventual vitória Já Então quando acontecer Não vai ser mais novidade Pra ninguém E aí as pessoas Já vão estar Muito bem Bom Nasdaq Tendo movimentações de alta Claro O governo americano Aumentou o teto da dívida E isso faz com que Eles não deem calote Na dívida E era o esperado Eles tem impressora Aperta o botão lá Liga a impressora De imprimir dinheiro E mercados americanos Agora estão Muito mais próximos Do topo histórico Do que do fundo criado Há alguns meses atrás A gente está Basicamente a 15% Do nosso topo histórico 16% do topo histórico E estamos a mais de 28% Do nosso fundo do movimento Ou seja Mais pra lá Do que pra cá Caso Inicie uma correção A gente pode Esperar Que padrões de equilíbrio Sejam formados Eu até achei Uma ferramenta legalzinha Aqui pra desenhar A gente pode esperar Que padrões de equilíbrio Sejam formados Caso A gente Não consiga romper O topo histórico Mas eu acho ainda Que o mercado Vai puxar muito Mais pra perto Do topo histórico Porque Pensando Se na recessão A gente romper O topo histórico Seria um tapa na cara E o mercado Gosta de dar tapa Na cara dos outros Então é isso Não se esqueça De se inscrever Aqui no canal Esmaga esse like Perde um segundo Da sua vida Clicando nesse like Agora Muito obrigado E até o próximo vídeo